Arrometa aqui a aze Quando eu cheguei nesse jardim Vi as flores florescendo E quando eu olhei pra mim As raízes vi descendo Quando eu cheguei nesse jardim Vi as flores florescendo E quando eu olhei pra mim As raízes vi descendo Danda, danda, danda Com o passo devagar Danda, danda Reaprender a caminhar Danda, danda, danda Com o passo devagar Danda, danda Reaprender a caminhar No canto do passarinho Minha voz ouvi nascer Eu fiquei pequenininho E minha alma foi crescendo No canto do passarinho Minha voz ouvi nascer Minha voz ouvi nascer Minha voz ouvi nascer Eu fiquei pequenininho E minha alma foi crescendo Dandá, dandá, dandá Com passo devagar Dandá, dandá Reaprender a caminhar Dandá, dandá, dandá Com passo devagar Dandá, dandá Reaprender a caminhar Quando eu cheguei nesse jardim Vi as flores florescendo E quando eu olhei pra mim As raízes lhe descendo Quando eu cheguei nesse jardim Vi as flores florescendo E quando eu olhei pra mim As raízes lhe descendo As raízes lhe descendo Dandá, dandá, dandá Com passo devagar Dandá, dandá Reaprender a caminhar Dandá, dandá, dandá Com passo devagar Dandá, dandá Reaprender a caminhar Reaprender a caminhar Dandá, dandá, dandá Dandá, dandá Com passo devagar Dandá, dandá Reaprender a caminhar Dandá, dandá, dandá Dandá, com passo devagar Dandá, dandá Reaprender a caminhar Amém Amém